Olá pessoal, nesse curso vamos abordar o Código de Ética do Assistente Social. Começaremos abordando a regulamentação do serviço social e suas atividades profissionais. Em seguida, o conceito de ética profissional e, por fim, um breve histórico da construção desse Código de Ética. O serviço social foi uma das primeiras profissões da área social a ter aprovado sua Lei de Regulamentação Profissional, a Lei nº 3252, de 27 de agosto de 1957, posteriormente regulamentada pelo Decreto 994, de 15 de maio de 1962. Foi esse decreto que determinou, em seu artigo 6º, que a disciplina e fiscalização do exercício profissional caberiam ao Conselho Federal de Assistentes Sociais, o CEFAS, e aos Conselhos Regionais de Assistentes Sociais, CRAS. O serviço social constitui o objeto da profissão liberal de assistência social, de natureza técnico-científica, Brasil, 1962. Ainda sobre o Decreto de 1962, em seu segundo artigo, são definidas atividades profissionais do assistente social, aquelas cujo o exercício determina a aplicação dos processos específicos do serviço social. Primeiro, dirigir escolas de serviço social. Segundo, ensinar as cadeiras ou disciplinas de serviço social e supervisionar profissionais e alunos em trabalhos teóricos e práticos de serviço social. Planejar e dirigir o serviço social, bem como executá-lo em órgão e estabelecimentos públicos autárquicos para-estatais de economia mista e particulares. Quatro, assessorar tecnicamente assuntos de serviço social nos órgãos e estabelecimentos públicos autárquicos para-estatais de economia mista e particulares. E, por último, em quinto, realizar perícias judiciais ou não e elaborar pareceres sobre matéria de serviço social. Brasil, 1962. A Lei nº 8.662, de 1993, manteve algumas indefinições de 1957, além de ter adicionado outras imprecisões. Especialmente no que se definiu como competências e como atribuições privativas nos artigos 4º e 5º. Segundo parecer jurídico elaborado por Terra, em 1998, a pedido do Cefes, as competências e as atribuições estão em artigos diferentes, porque o legislador pretendeu diferenciar o significado desses termos. Para a Terra, em 1998 e Yamamoto, em 2012, o artigo 4º, que se refere às competências, descreve atividades possíveis de serem executadas por assistentes sociais e por outros profissionais, sendo, desse modo, genéricas. Por outro lado, o artigo 5º, que se refere às atribuições privativas, enumera uma série de ações reservadas aos assistentes sociais. Pois bem, no artigo 5º, constitui atribuições privativas do assistente social. Em primeiro, coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na área de serviço social. Em segundo, planejar, organizar e administrar programas e projetos em unidade de serviço social. Terceiro, assessoria e consultoria e órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades em matérias de serviço social. Quarto, realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre a matéria de serviço social. Quinto, assumir, no Magistério de Serviço Social, tanto a nível de graduação como pós-graduação, disciplinas e funções que exijam conhecimentos próprios e adquiridos em curso de formação regular. Sexto, treinamento, avaliação e supervisão direta de estagiários de serviço social. Sétimo, dirigir e coordenar unidades de ensino e cursos de serviço social de graduação e pós-graduação. Oitavo, dirigir e coordenar associações, núcleos, centros de estudo e de pesquisa em serviço social. Nono, elaborar provas, presidir e compor bancas de exames e comissões julgadoras de concursos ou outras formas de seleções para assistentes sociais, ou onde sejam aferidos conhecimentos inerentes ao serviço social. Em décimo, coordenar seminários, encontros, congressos e eventos assemelhados sobre assuntos de serviço social. Em décimo primeiro, fiscalizar o exercício profissional através dos conselhos federal e regionais. Em décimo segundo, dirigir serviços técnicos de serviço social em entidades públicas ou privadas. E em décimo terceiro, ocupar cargos e funções de direção e fiscalização da gestão financeira em órgãos e entidades representativas da categoria profissional. Brasil, em 1993. Sobre o Código de Ética, a partir de 1983, na esteira do novo posicionamento da categoria profissional, teve início um amplo processo de debates conduzidos pelo CFS, visando a alteração do Código de Ética vigente desde 1975. Desse processo, resultou a aprovação do Código de Ética profissional de 1986, que superou a perspectiva, a histórica e a crítica, onde os valores são tidos como universais e acima dos interesses de classe. Em 1991, o conjunto CFS-CRES apontava para a necessidade de revisão desse instrumento para adotá-lo de maior eficácia na operacionalização dos princípios defendidos pela profissão hoje. Essa revisão considerou e incorporou os pressupostos históricos, teóricos e políticos da formulação de 1986 e avançou na reformulização do Código de Ética profissional concluída em 1993. A nova legislação assegurou à fiscalização profissional possibilidades mais concretas de intervenção, pois define com maior precisão as competências e atribuições privativas do assistente social. Inova também ao reconhecer formalmente os encontros nacionais CFS-CRES como o fórum máximo de deliberação da profissão. Além desses importantes instrumentos normativos citados nos slides anteriores, há que se ressaltar a existência de outros que dão suporte às ações do conjunto para a efetivação da fiscalização do exercício profissional. Portanto, podemos afirmar que todos os instrumentos normativos se articulam e mantêm coerência entre si. Além de regulamentação, o Código de Ética, o Estatuto do Conjunto, os regimentos internos, o Código Processual de Ética, o Código Eleitoral, entre outros, além das resoluções do CFS, que disciplinam variados aspectos. Dentre as resoluções, destatam-se a resolução 489-2006, que veda conduta disciplinatórias ou preconceituosas por orientação e expressão sexual por pessoas do mesmo sexo, reafirmando, assim, o importante princípio ético contido na formulação de 1993. Também temos a resolução 493-2006, que dispõe sobre as condições éticas e técnicas do exercício profissional, que possibilita aos profissionais e aos serviços de fiscalização a exigência do cumprimento das condições institucionais, que possibilite o desempenho da profissão junto aos usuários de forma ética e tecnicamente qualificada. Esse conjunto de instrumentos legais constitui, assim, a base estruturante da fiscalização do exercício profissional. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!